E aí, é só mais. E aí, é e aí. Aí vamos, gente, faz. Pouze, pouze. Pouze, 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 pouze. Pouze, e aí agora, e aí agora. Pouze, pouze. Pouze, mãe, pouze, pouze. Pouze, pouze, pude. E aí, agora, e aí agora. Liex, mãe, faz. o 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